Fala pessoal, beleza? O vídeo que eu fiz no site Terabate na opção Monte Seu PC teve um rendimento absurdo, o vídeo quase bateu 15 mil visualizações Muito comentário positivo, um feedback maravilhoso, muita gente gostou do vídeo, deu risada, se divertiu, aprendeu um pouco sobre PC Gamer Ao mesmo tempo que eu tento fazer uma graça, eu tento passar um conteúdo informativo pra vocês Vi muita gente comentando lá que não sabia nada de computador e graças ao meu canal já tá tendo uma ideia de qual máquina comprar Eu fico muito feliz por isso, eu percebo que eu tô fazendo a minha missão, né? Que é ajudar vocês aí a comprar seu PC Gamer Você um dia vai comprar seu PC Gamer, não esqueçam do canal, cara, sempre dá uma passadinha aqui Se você não assistiu esse vídeo, o cardzinho tá aí em cima, galera, rachou o bico lá em algumas coisas lá, achei, também dou risada com o comentário de vocês, beleza? Se divirta também Aqui no setup show, galera, tá aberto já, tem a opção Monte o computador do seu jeito E aí nós queríamos utilizar essa ferramenta pra gente montar a máquina da forma que eu achar mais interessante Vou explicar cada peça que eu vou escolher aqui pra esse computador Lembrando que esse PC, quando a gente escolhe, galera, ele vai montado pra você Então ele já manda o montado, ele não vai peça por peça como teve um inscrito que perguntou Outra coisa que eu esqueci de falar um certo trabalho, esse vídeo não é patrocinado Então não confunda as coisas, eu não sou patrocinado atualmente por nenhuma empresa, beleza? Vamos clicar aqui na opção Monte o computador do seu jeito Vamos aqui na opção Monte o seu computador Chegamos aqui na parte de escolher nosso processador, né? A primeira peça do nosso PC, o cérebro do computador Temos o time da AMD e temos o time da Intel No último vídeo a gente foi de Intel Então nesse a gente vai de AMD E aqui a gente já tem a opção aqui embaixo de escolher o processador e o cooler Processador, vamos dar uma olhadinha em quais processadores tem Eu já vou dar uma opinião sincera sobre alguns processadores Como esses três primeiros processadores nunca comprem É uma dica minha, não importa o jogo que você for rodar Não compre nenhum desses três processadores, tá? Beleza? Dica minha já de cara Processadores fracos, galera Processadores que eu chamo de processador vencido Igual esse aqui, a FM2+, cara É uma plataforma que não presta, velho É, não tenho o que falar, mano Então, peguem, galera A partir desse Atom 3000 Só que eu já indico esse processador Pra caso você for rodar jogos leves Free Fire, League of Legends Um PUBG Lite Se você comprar uma placa de vídeo, obviamente Agora, por exemplo, você quer rodar os jogos Somente com a placa de vídeo integrada Que vai nesse processador Aí você pode rodar um Free Fire Pode rodar um LoL Que são jogos que estão mais hypados aí no momento O CSGO também roda nas configurações LoL ali, roda com FPS até Bom, né? Vamos ser justo um FPS até agradável Dá pra jogar de boa E você que quer rodar jogos como Fortnite E tudo mais Eu já indico Você pegar do Ryzen 3 Ah, mas eu vi um teste que o SEA 3000 roda Fortnite Sim, roda Ele roda Mas a maioria de vocês querem rodar o Fortnite Em alto nível, alto rendimento Com FPS alto Vocês querem chegar no final da partida E querem continuar com FPS alto Porque a maioria dos tetos que vocês veem aí É dos caras utilizando um Atlon 3000 Apenas no início da partida O início da partida é uma coisa O final da partida é outra E lá, esse processador vai sofrer Ele vai sofrer Então peguem do Ryzen 3 pra cima Como a gente quer montar uma máquina do mesmo nível Do vídeo que eu falei Que eu fiz do Saiterabat Eu vou utilizar esse Ryzen 5 3600 Um excelente processador Ele tem 6 núcleos Já tem 12 threads É um processador que além de você conseguir rodar Os jogos com maneira eficiente Você vai conseguir fazer live também com ele Infelizmente o Brasil a gente sabe Que o dólar tá disparando O dólar possivelmente Nesse próximo mês agora Atinge os 6 reais Então vocês vão ver realmente O preço das peças do Brasil disparando Então a tendência galera Agora é piorar Se eu fosse você Está com o dinheiro pra comprar Compre logo Não fique nessa espera não Beleza? Aí 5 3600 é o processador escolhido Vamos escolher um cooler aqui É, dê uma olhada aqui galera Não vou pegar esses coolers tão caros Porque não é ideia do vídeo também Fazer um PC muito carinho Vamos pegar um desse assim Básico Vai conseguir manter nosso processador Em uma temperatura boa E também não é tão caro assim Beleza? Vamos botar em próxima etapa Que a gente vai pra placa mãe aqui Ah, placa mãe Nós temos a opção de pegar uma mais simples Como a 321-5K-BR Asus Prime né Ou a gente pode pegar um pouquinho Mais avançada Que seria essa da Asus O modelo B450M Eu vou pegar essa Que a gente pensa no futuramente Pra fazer mais upgrade Até na memória RAM Tem 4 slots A placa mãe que suporta De uma maneira mais eficiente O Ryzen 7 por exemplo Que já é um processador Que muita gente não recomenda Botar uma placa como a 320M Então já vou pegar esse daqui Um modelo mais simples Que nem tem muito dissipador de calor Nas VRMs Como o pessoal gosta Mas vai ser esse modelo mesmo Porque olha o preço De uma que eu diria Que é boa com dissipador Aqui nas VRMs Aqui ó galera Cara hein Felizmente no Brasil Tá aumentando o preço de tudo Vou clicar nessa placa Aqui mesmo Aqui dá algumas informações básicas 4 slots pra RAM né Suporte até 4 HD Socket obviamente M4 E da marca Azo Próxima etapa Tem muito segredo aqui Na parte da placa mãe Porque ele já mostra Placas mães que são compatíveis Com o seu processador Então nem tem como Você escolher errado Memória RAM Nós temos aqui Algumas opções Nós temos as memórias Da DeForce né Que tem parceria com a Pichal Inclusive você vê aqui Que tem até o símbolo Da Pichal na memória RAM Mais barato que tem De 8GB Galera 300 reais aqui A vista Beleza 310 reais a vista Parcelaria de 350 Então o preço das memórias No Brasil Disparou de uma forma absurda Absurda isso cara Absurdo isso E vai piorar O dólar vai chegar em 6 conto Rapidinho viu Vai piorar Então vou pegar 2 pentes isso aqui Pra gente ficar com 16GB Né Você quer jogar em alto nível Quer fazer live stream 16GB É obrigatório Não tem essa de 8 8GB você não consegue jogar E fazer live Amigão Você não consegue Ah mas meu primo roda Ah live do seu primo É uma live mesmo? Porque uma coisa É uma live stream Pra mim live stream É uma live de qualidade Que quem tá te assistindo Consiga enxergar de maneira Eficiente o que você tá jogando Eu vejo muita live por aí Que quando o cara Movimenta o personagem O jogo fica todo embaçado Cheio de quadrado Claramente ali Dá pra ver Ou é problema da internet Que o cara não tem Uma internet boa né Pra transmitir uma qualidade boa Ou a maioria do problema É que o cara não tem um PC bom Mas ele fica forçando Em fazer live É uma qualidade horrível Aí o canal dele não cresce Ele fica sem entender o porquê Aí desiste Por conta disso Cara você começa a fazer live Você assusta as pessoas Que assistem Eu realmente Eu particularmente Eu não assisto uma live De má qualidade Onde eu não consigo Enxergar nada na tela Eu não tenho como Assistir uma live dessa Então tomem cuidado Vocês que estão querendo Entrar nesse ramo de stream Vocês tem que investir Você não quer isso Sua profissão? A maioria entra pensando em que? Vamos ser justos O que eu vejo no WhatsApp Pra você que é novo Aqui no canal Não sabe galera Eu deixo de forma gratuita O meu WhatsApp Pra você entrar em contato Então às vezes você está Com dúvida de qual máquina Eu comprar ou não tem ideia Você pode chamar no WhatsApp Meu atendimento é de forma gratuita Se você puder ajudar o canal Via donate É sempre bem vindo Mas não é obrigatório Você pode chamar lá Que é de forma gratuita Eu só peço Que entre em contato Somente quando for comprar Eu quero que vocês Bote sua cabeça Só chame quando for comprar Tem muita gente chamando Um mês antes de comprar Só vai comprar no meio do ano Só vai comprar no final do ano Não vai ter Não vou ter como te ajudar Me procure somente Quando for comprar Indico sempre Me procurar pelo menos Três dias antes de comprar Que já dá tempo suficiente Pra eu pesquisar E te mandar tudo certinho Beleza? Porque senão fica muita gente Pra eu atender de forma desnecessária Então como eu estava falando É muita gente em contato No WhatsApp né Fazendo loucura Fazendo um alto investimento Porque aí ele acredita Que em menos de cinco meses Vai estar ganhando um bom dinheiro Porque ele vê um streamer Fazendo live e ganhando dinheiro Não é assim galera As coisas acontecem de forma natural Tem gente que demora muito tempo Pra conseguir ganhar dinheiro Então tome cuidado com isso aí Próxima etapa A gente vai pra placa de vídeo Que é a peça fundamental Pra te dar mais FPS E qualidade aí nos seus games E pela lista aqui galera Não tem jeito Eu vou ter que escolher Essa RX 570 Mil reais aqui o preço dela Parcelado R$884 a vista né Vamos selecionar elas Essa é o modelo de 8 GB Vamos clicar aqui em próxima etapa Esqueci de falar um pouquinho Sobre a placa de vídeo tá É uma placa de vídeo galera Que você vai conseguir Rodar o seu Fortnite Acima dos 144 FPS É uma placa de vídeo Que vai conseguir você rodar O seu PUBG O oficial da Steam A mais de 100 FPS Você vai conseguir rodar O seu Free Fire Obviamente no Ultra O seu League of Legends no Ultra Você vai conseguir rodar o Rainbow Six Acima dos 144 FPS Que vocês não vão ter dificuldade Em rodar os games Bastante custo-benefício Essa placa de vídeo Agora a gente pode ir pra próxima etapa Que é a parte dos HDs ou SSD Eu já vou pegar logo um SSD Vocês sabem que Eu sempre falo SSD é preferência aqui no canal Depois vocês compram um HD maior Pra vocês armazenar arquivos De necessário Como foto, vídeo e tudo mais Dos mais baratinhos aqui Eu confio mais Se pegar esse da WD Então o da Pichão Eu nunca testei Sinceramente Nunca tive esse produto Simão pra testar Então vou pegar o da WD Ele é 320 reais Parcelado E 290 reais A vista Então você vê também Que os preços Do SSD e memória RAM Disparou no Brasil Só pra vocês terem uma ideia Em dezembro Novembro do ano passado Aquele pente de memória RAM Que botou ali 310 reais Ele tava custando Menos de 200 conto Vocês tem ideia Que tá quase dobrando O preço Em 5 meses Esse SSD 248G Galera Ele tava em promoção Em menos de 200 reais Em novembro do ano passado E agora tá custando Quase 300 reais Na verdade Então Pô Tá aumentando muito O preço das coisas Aqui então A gente só vai escolher Menos galera Um SSD de 240GB Culturalmente Você pode já pegar Um HDzinho Um HDzinho assim Galera de 1TB Beleza Aí vai realmente De vocês Aqui no caso A gente vai escolher Só o SSD Próxima etapa Drive óptico A gente não vai Escolher nenhum né Que é o leitor de DVD Ah eu creio que Ninguém mais usa isso Se você um dia precisar Porque tem algum CD Velho em sua casa Você quer ver Algumas fotos Que a gente gravava Antigamente DVD né Quer ver um slide Que gravou no passado Você compra Tem uns via USB Cara Que é o que mais Eu recomendo Até porque As gabinetes De hoje em dia Você pode ver Que elas nem tem Mais a entrada Para botar drive De DVD Na parte frontal Velho Porque tá realmente Antigo Tá vendo Como tá vendo As gabinetes São lisas Elas não tem Mais as entradas Não tem mais Galera Aqui na parte Da gabinete Como eu já disse A vocês É uma coisa Opcional Então vou escolher Uma gabinete Que eu particularmente Acho bonita Tô dando Uma olhada Aqui tem realmente Algumas gabinetes Que eu nunca vi Na vida Pra ser sincero Com vocês Mas essa da Aerocall Eu vi ela recentemente Um vídeo dela Um box E achei muito bonita Então vou escolher Esse modelo Tá Fãs Vou pegar dois Brancos Beleza Pra botar na parte Interna da gabinete Que eu já falei A vocês que gostam Muito dos LEDs Brancos Vou pegar esse aqui Da marca Pichal mesmo Mostrar um pouco Do detalhe galera Da gabinete Que eu escolhi Aqui pra essa nossa Máquina da Aerocall Modelo Aerone Mini Tem a lateral Toda Como vocês podem ver Toda transparente De vidro Beleza Já tem um esconde Tá tudo Lugar pra você Esconder sua fonte Tem um lugar Pra você fazer Organização de cabos O famoso Cave Management Na parte do topo Da gabinete Já tem filtro de poeira Já tem portas USB 3.0 Um design realmente Que você não vai ver Igual Muito bonito Essa gabinete Já suporta Placas mães Micro ATX E Mini ATX No caso Da nossa placa Mãe ela é Micro ATX Então suporta De boa Aqui dentro Dessa gabinete Suporta Muitas fãs Beleza galera Suporta Um três Na parte frontal Suporta Uma aqui Na parte traseira Suporta Mais duas No topo Suporta Mais duas Aqui na parte De cima Aqui do PC O cover Do esconde Tattoo Realmente É uma gabinete Espetacular É o qual Sempre inovando Na parte Das gabinetes E essa daqui Com certeza É uma gabinete Que vale a pena Vocês estarem Adquirindo Clique em próxima etapa Aqui na fonte Galera Pra segurar o caralho Todo Eu não entendi Muito bem Esse aviso Aqui da Pichal Tá falando Que precisa De uma fonte De 620 watts Será que precisa Realmente De uma fonte De 620 watts Com toda a minha experiência Eu posso confirmar Pra vocês Que uma de 500 watts Segura de boa Essa config aqui Uma fonte Dessa de qualidade Da Cooler Master Sinceramente Não precisa Uma de 620 Tá galera Pode ser uma de 500 Mesmo Periférico de verso Eu não vou escolher Sistema operacional Aqui sempre Escolher um Windows 10 Que tá de graça Por 30 dias Próxima etapa A gente vai finalizar Aqui o nosso carinho Então a gente Escolheu uma máquina Com Ryze 5 3600 Com cooler aqui Bem simples Uma placa mãe Aqui Uma B450M Que é uma placa Uma placa mãe Mediana Vamos dizer assim Uma memória RAM Dois pentes Tá Pra ficar com 16 GB Uma RX 570 Um modelo de 8 GB Que não tinha o de 4 SSD de 240 GB Uma gabinete Que não é tão cara Assim Uma gabinete Pro nível Desse PC É até aceitável O preço Dois fãzinhos Que dão 60 conto Eu vou até remover Galete Isso aqui Vou deixar como opcional Pra você não ficar reclamando Ah ficou caro Uma fontezinha De 500 watts Aí Pra segurar o caralho Todo Beleza Dá 4.862 reais Caso você for comprar Parcelado E dá 4.278 reais Caso você for comprar A vista Lembrando que Aqui é sem contar Obviamente O preço do frete Que pra ser justo Vocês tem que botar Pra ver Porque auxila demais A depender da sua região Aqui pra mim Que mora anterior da Bahia Geralmente é muito caro Os fretes Mas às vezes Você mora em São Paulo Às vezes até sai de graça A depender da sua região Sinceramente não sei Se isso pode acontecer Então é isso galera Montei uma máquina aqui Montei uma máquina aqui Nessa opção Monte seu PC Comentei o que vocês acharam Da máquina Se vale a pena comprar ou não Vou tá olhando Todos os comentários aí E por favor Dê sugestões De próximos vídeos Aqui pra postar Aqui no canal Beleza? Então é isso galera O vídeo vai terminando por aqui Muito obrigado Por gostar Por gostar Não esquece o seu like Se inscreve no canal Ativar o sino Então valeu Falou Fui Tchau